O curso está sendo excelente, ele está agregando bastante no conhecimento e está ajudando bastante a gente ter um know-how ainda maior nessa profissão que é de coach. O material didático é um material muito bom, bem dinâmico, dá todo o apoio durante o curso e fica bem mais fácil o aprendizado com ele. A SLAC é uma escola sensacional, é um instituto no qual eu me encontrei. Eu digo que realmente é a verdadeira elite do coach, porque a metodologia, a sistemática e os professores são excelentes. O Sullivan como professor é uma pessoa muito inteligente, ele dá todo o apoio e suporte dentro do curso e não deixa nenhuma pergunta ficar sem respostas. Vou levar muito aprendizado, ensinamentos, para que eu possa aplicar já no meu dia saindo daqui. Legenda Adriana Zanotto